Você me pensou, não me deu valor, não quis nem escutar, tudo que eu tinha pra te dizer, não me deu nem outra chance, de provar todo aquele amor que eu tinha pra você. O Master das Mixagens Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus, é um jeito de amor, você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, nunca pensei que pudesse existir, um sentimento tão forte assim, é por isso que eu te peço amor, não me deixe assim. Você me pensou, não me deu valor, não quis nem escutar, tudo que eu tinha pra te dizer, não me deu nem outra chance, de provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Você me pensou, não me deu valor, não quis nem escutar, tudo que eu tinha pra te dizer, não me deu nem outra chance, de provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus, é um jeito de amor. Foi bom te amar, nunca pensei que pudesse existir, um sentimento tão forte assim, é por isso que eu te peço amor, não me deixe assim. Você me pensou, não me deu nem outra chance, não me deu nem outra chance, de provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Você me pensou, não me deu nem outra chance, não me deu nem outra chance, de provar todo aquele amor que eu tinha pra você. DJ Diego Não está sendo fácil, tá difícil não chorar, quando vejo nossas fotos no meu celular. Não é fácil apagar as lembranças, eu só penso em nós, por favor não desligue agora.